No capítulo 55, terça-feira, 31 de julho, Luísa conta para Poliana que desde que Alice fugiu com Loudenzo a família nunca mais foi a mesma. Os pais dela, avós de Poliana, passaram a discutir por qualquer coisa, a mãe adoeceu e faleceu. Segundo Luísa, durante esse período, Durval ao invés de ficar junto decidiu ir embora do país para cuidar da vida dele. Luísa conta ainda que permaneceu ao lado do pai até o fim, sozinha. Emocionada, a menina diz que agora compreende o motivo da tia ser sozinha e triste. Poliana abraça a tia e diz que ela não está mais sozinha. Kessia recebe o convite da festa de 50 anos da escola que será temática dos anos 1960. Gley se percebe que Ciro pegou mais uma vez a economia da família sem avisar. Marcelo diz para Débora que está empolgado com a abertura das antigas cápsulas do tempo para reverem o que escreveram há 20 anos. Sérgio diz para o Sr. Pendleton que precisa falar com Otto e se ele pode passar o contato. Sr. P. diz que Sérgio pode falar com ele mesmo, pois ele repassa para Otto. Roger aparece e interrompe. Sérgio comenta com Joana que acha que Mário possui razão sobre Otto e Sr. P. serem a mesma pessoa. João corre na escola vestido como alunos de Eric Hugo, mas esbarra em Marcelo. O professor manda os alunos voltarem para a atividade e diz para João que ele pode comprometer Poliana ao entrar na escola sem permissão. Kessia fotógrafa João e pergunta para Poliana o que o menino estava fazendo na escola. Poliana desconversa. Poliana desconversa.